Bom pessoal, bom dia, bem-vindos ao seminário do IB, o seminário da pós-graduação do IB, e hoje a gente tem o prazer em receber o Luciano, ele é uma prata da casa daqui do IB, e a história dele, assim como outras, é para inspirar a gente. Eu vou falar rapidinho sobre ele, já passo a palavra em seguida, mas o Luciano, ele estudou na PUC, aqui em Campinas, fez biologia, depois ele começou a trabalhar lá no Instituto de Biologia, no departamento, hoje é o departamento de Biologia Vegetal, como um técnico, como um funcionário de nível técnico. Não satisfeito com essa situação, o Luciano resolveu fazer mestrado enquanto trabalhava, e foi orientado pela professora Cláudia Haddad, mas ele não é uma pessoa que satisfaz rápido, então ele resolveu fazer doutorado enquanto trabalhava também, né, e foi orientado pelo professor Paulo Mazafera. Então, a gente tinha um técnico com um doutorado no nosso departamento, e depois disso, a tese do Luciano de doutorado foi uma tese que ficou na nossa página do IB por algum tempo, como destaque, e ele vai falar um pouquinho sobre isso pra gente, e depois o Luciano acabou saindo da Unicamp, foi fazer um pós-doutorado no Instituto Agronômico, e hoje ele está lá na Alemanha, né, na Zadium, ele vai, pode depois, se tiver um, sobrar um tempo em conta pra gente, e também, mas continua vinculado ao Instituto de Biologia como pesquisador colaborador, lá no, 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 com o meu grupo, tá bom? Então, o Luciano é parte do grupo, é parte da Unicamp, é, e que vocês vão, ele vai ter a chance de contar pra vocês algo assim que, que é feito aqui e, e, na, no Brasil, de, de qualidade muito alta, tá bom? Luciano, então, obrigado, é, a palavra é toda sua, tá bom? Obrigado, Rafael, obrigado. Obviamente, sempre recebi muito apoio do, do IB, e me sinto da casa, sempre. Eu posso começar a apresentação, Rafael? Pode, pode compartilhar, sim. Bem, então, o que o Rafael comentou, é, a minha ideia é falar um pouco, incluindo o que eu acabei realizando durante o meu doutorado, e o que eu venho realizando até agora, né, concatenado, né, eu acho que é uma sequência aí, e espero que, é, não, não, vou tentar não ser muito específico nos termos, mas, porque é um assunto que, é, traz bastante, nós estamos bastante, é, inculcados com ele, porque, é, tratar sobre gás em plantas, né, o que que, se esse gás, se as plantas podem transportar água, mesmo tendo um monte de gás dentro dela. Bem, como vocês podem ver, eu sou pesquisador aqui na Universidade União, e, vou apontar aqui, e também vinculado ao departamento lá da Biologia Vegetal. É, e a nossa pergunta principal, que a gente tenta responder, desde o doutorado e até agora, eu acho que, na verdade, boa parte da comunidade que estuda a fisiologia de plantas, principalmente transporte de água, tenta responder essa pergunta, né, será que as plantas conseguem transportar água, e como ela consegue transportar água, sendo que, é, bastante, são mecanismos bastante desconhecidos e curiosos, na verdade. São, poderia dizer, que a gente não sabe ainda os truques que as plantas têm para transportar água, e eu vou tentar explicar um pouco o porquê. Mas por que, então, né, por que estudar o transporte de água, por que estudar em que momento que esse transporte de água pode falhar ou não, né? Na literatura recente, a gente tem uma série de exemplos de quanto que isso é importante para a mortalidade de árvores, né? Nós estamos falando em árvores aqui porque, no final das contas, é o hábito mais estudado em relação ao transporte de água, por ser um sistema mais simples, entre aspas, né, usando os métodos que nós temos hoje, é mais, digamos, acessível para estudar. E a gente vê que o transporte de água em planta e, no caso, um transporte seguro de água em planta, ele é a chave para determinar a mortalidade ou não das espécies, e também a distribuição dessas espécies em escala global. Parece que hidráulica de planta está no ponto central aí da discussão. E por que que estaria, né? Porque, e não é de hoje isso, porque a questão de transporte de água vem intrigando bastante os pesquisadores desde quando começaram a se estudar a planta, né? Eu só trouxe um exemplo, um breve exemplo de Stephen Hayes, no século XVII, XVII, XVIII, que começou a fazer uma série de experimentos bastante intrigantes, né, nesse livro que vocês podem ver aqui, está disponível na internet, ele traz uma série de experimentos muito curiosos, de uma pessoa, obviamente, de quem está tentando entender como que as plantas estão vivas, então corta ramo, coloca num balde de água, vê se ela mantém, se ela mantém o turgor, da onde que vem a água, para onde vai a água, em que passo, em que órgão que a água é transportada. E o interessante é que nessa época ele estava discutindo essas ideias, um pouco antes era com o Dr. Grill e Malpig, que falava que planta, quando você abria, quando você faz um corte no chilema da planta, né, no caule da planta, você olha, tem um monte de buraco vazio, que seriam os vasos, né, hoje a gente entende como os vasos transportadores de água. Mas naquela época eles olhavam e viam que estava vazio, então eles interpretaram isso muito como era cheio de ar, né, então, inclusive, nomearam isso de elementos traqueais, né, em analogia aos insetos também. Então, mostrando que o ar era super importante dentro da planta, mas não entendiam muito bem, ué, o que que coexiste, o ar ou a água, né, e o porquê que isso é tão importante. Vocês vão ver que, por exemplo, esses outros estudos do MacDougall, na década de 30, ele já fazia algumas medidas com uns aparatos bastante curiosos, né, que ele colocava o ramo aqui, que está mostrando no A, na letra A, fazendo estimativa de quanto de ar existe dentro da planta, então ele encontrou proporções bastante grandes, de 20, 40%, ao mesmo tempo que planta, a gente tende a pensar que ela, né, está transportando água, tem um fluxo ali dentro, mas a gente esquece que essa água, esse fluxo, ele está sendo direcionado por um gradiente de pressão, e muitas vezes esse gradiente de pressão também se transfere para os gases, então os gases lá dentro desenvolvem uma pressão razoavelmente alta ou baixa, dependendo da situação, né, e esses gases são gases atmosféricos, né, que ele encontrou já na década de 30 aí. Mas por que que tudo isso é importante, né? Porque a primeira teoria que consegue explicar um pouquinho como a água se move dentro da planta, que continua válida, né, é a teoria da coesão-tensão, que foi iniciada ali, né, que foi publicada em 1895, já há bastante tempo, mais de 100 anos, e continua válida, ao mesmo tempo, intrigando como isso é possível, fisicamente, como isso seria possível. Por quê? Porque lá nas folhas, com o ar mais seco, obviamente, há uma tendência de desidratação, de evaporação da água, né, então as folhas, elas vão perder água para o ambiente, via transpiração, via os estômatos, né, que estão lá nas folhas, e essa transpiração vai gerar um tensionamento das moléculas de água para dentro da planta, até chegar no solo, como se fosse uma corda. Então, lá nas folhas, seria o ar seco, seria como alguém puxando essa corda, e essa corda está interligada, desde as folhas até as raízes, e extremamente tensionada, né, porque um ar seco, um ar com uma umidade baixa, pode desenvolver na casa aí dos 100 megapascais, né, então é uma pressão extrema, lembrando que uma atmosfera é 0,1 megapascal, né, então é muito, é muito, é um potencial extremamente alto. Mas dentro da planta isso cai bem, porque há uma resistência bastante forte aqui na camada que cobre as folhas, né, as cutículas, a cutícula das folhas, e dentro da planta já está uma situação um pouco menos pior, menos negativo, mas criando um gradiente, né, que vai do solo até a atmosfera, e ocorrendo, então, o fluxo transpiratório. Uma coisa importante, plantas não querem perder água, né, elas são obrigadas a perder água, planta não precisa transpirar, elas são obrigadas a transpirar, por uma série de razão, principalmente, entre os fatores, é que ela tem que abrir os estômatos para fixar o CO2, então abre o estômato, ao mesmo tempo está perdendo água, enquanto o CO2 tende a fazer o caminho oposto, entrando pelos estômatos e sendo fixado na fotossíntese. Ao mesmo tempo, a planta também transpira, porque ela está exposta demais à radiação solar, então, uma radiação intensa e constante vai gerar um aquecimento muito rápido e muito drástico nas folhas, se não fosse a transpiração, ela ia ferver muito rapidamente. Então, com essas duplas funções aí, ela tem que perder água, se não, ela não perderia. mas perdendo água, ela pode gerar esses tensionamentos na coluna d'água, que é bastante sério. Ok, mas tensionamento em coluna d'água é uma coisa que não dá muito certo. Vocês podem testar, todo mundo pode testar usando uma seringa, colocando a água dentro da seringa, tampando uma das pontas e sugando essa água, e criando um tensionamento ali. Vocês vão ver que vão formar várias bolhas no líquido mesmo, não estou falando de vazamento ou porque o dedo não está selando direito, estou falando de bolhas que são nucleadas, que são formadas ali no líquido mesmo. Ou seja, se a planta está puxando o êmbolo lá nas folhas, alguma coisa deveria ocorrer dentro dela e não ocorre. Isso é muito curioso. No lado direito, aqui vocês podem ver algumas imagens de microtomografia de raio-x feito em laboratório Syncontrol, em que é possível ver em vermelho aqui, por exemplo, lá nas raízes, os vasos que já foram criados a gás, ar, foram preenchidos por ar, porque o estresse talvez tenha sido muito intenso, esse tensionamento da coluna d'água foi muito grande e gerou, nucleou bolhas e preencheu todo o vaso. Também é possível ver aqui no caule, uma imagem do caule com essas linhas mais escuras são vasos do chilema, esses conduítes, condutores de água que estão escuros porque estão preenchidos por ar, tem um contraste bom ali no raio-x. E aqui em cima também, essas cores aqui, obviamente, artificial, um tipo de análise que dá para se fazer nas folhas, que você vê onde foi preenchido por ar em uma determinada período. Ok, é bastante importante a presença de ar dentro da, aliás, pode ser uma limitante, bastante relevante a planta tentar controlar isso de alguma forma. Aqui vocês podem ver um vaso de chilema de uma planta, né? Então, é um vaso condutor de água, vocês podem ver que é bastante grande aqui na escala, 100 micrômetros de diâmetro, conduzindo água muito eficientemente, comparado com as células que estão em volta aqui, né? São bastante menores, com outras funções, obviamente. Mas esses vasos condutores de água, eles, vocês podem ver aqui no lado esquerdo, que eu representei como um cilindro, ele é bastante comprido, ele pode, por exemplo, um eucalipto, um cafeiro, pode ter vasos de um metro de comprimento. Então, vocês imaginam 100 micrômetros de diâmetro, mas um metro de comprimento, né? É bastante difícil de escalar isso num desenho, não tem como. Mas, em algum momento, esse um metro vai acabar e esse vaso, essa água vai ter que atravessar para um outro vaso e para continuar a subida na planta. mas quando ela faz isso, é intrigante porque a água tem que passar por umas estruturas, uns poros muito pequenos, na escala de 5 micrômetros, que vocês podem ver aqui. Então, aqui são esses poros na casa dos 5 micrômetros, isso aqui é uma tomografia de raio-x, feito com difração de raio-x, e lá dentro, é uma imagem 3D, a gente consegue ver uma membrana muito fina na casa dos 100 nanômetros, 200 nanômetros, 300 nanômetros, depende da espécie, isso vai variar, que a gente representa aqui também numa microscópia eletrônica de transmissão. Vocês podem ver aqui essa fina membrana, no meio desse poro, onde a água tem que atravessar. E esse poro, essa membrana tem poros ainda menores, são poros muito nanométricos que a água vai ter que atravessar. Ok. A base da teoria é que em algum momento um desses vasos vai estar preenchido por ar. Por quê? Porque em algum momento no desenvolvimento da planta ele foi embolizado. É isso que a gente observa geralmente. Então, a gente encontra dentro da planta vasos preenchidos por ar, assim como essas células ao entorno do vaso e também encontramos vasos preenchidos por água. Nessa situação, a gente encontraria o que esse livro aqui, que é um dos clássicos da área, esse livro escrito inicialmente pelo Zimmerman, Martin Zimmerman, e depois reescrito pelo Melvin Tyree, a gente vai encontrar uma situação dessa, onde um vaso está preenchido com ar, o outro vaso está preenchido com água e ainda funcional. Mas na interconexão entre esses dois vasos, aqueles mesmos poros que eu acabei de mostrar, eles estão de um lado da membrana, está preenchido com ar, do outro lado está preenchido com água. E essa, a teoria, esse livro, ele foi escrito em 1983, pegando alguns trabalhos que tinham sido publicados naquela época para mostrar que a planta, ela mantém um determinado nível de funcionamento dos vasos até um determinado nível de tensionamento da coluna d'água. Nesse caso aqui, estamos demonstrando, esse desenho está demonstrando que quando chegou com menos dois megapascais de tensionamento, uma bolha foi sugada de um lado para o outro. e essa nanobolha teria nucleado uma nova formação de bolhas, uma bolha maior que preencheria o vaso todo e quando esse vaso é preenchido, a água para de ser transportada. Vocês podem imaginar que quando a água para de ser transportada, obviamente, a planta vai morrer ou o tecido que está precisando daquela água, no caso, as folhas ou qualquer outro, pode morrer. E daqui do lado esquerdo, do lado direito, eles propuseram vários mecanismos fisico-químicos aqui, de como ocorreria essa nucleação de bolhas. Eu não vou entrar em detalhes porque são terminologias muito específicas, mas basicamente é mostrando que existem outras possibilidades diferentes para que essas bolhas se formem fisicamente falando. Então, essa pequena nanobolha pode nuclear, nucleação de bolha nada mais é do que aquilo que a gente faz quando coloca o dedo dentro do refrigerante, o refrigerante ou quando a gente abre um refrigerante e diminuindo a pressão da garrafa, a gente consegue ver várias bolhas sendo nucleadas porque você mudou alguma coisa. Nesse caso, mudou a pressão da garrafa. Quando você coloca o dedo no refrigerante, a pele é hidrofóbica e ela pode nuclear também bolhas em torno dessas moléculas que são hidrofóbicas do dedo. E essa bolha pode se avolumar, ela pode se estender e preencher todo o vaso porque o vaso de água, o condutor de água está todo preenchido por água e ele é bastante longo, então essa bolha vai ir com uma pressão muito negativa, então essa bolha vai se expandir. E por incrível que pareça, essa é a ideia, é a teoria extremamente simples que é explicada por essa equação aqui, então a pressão diferente que a gente conseguiria, que a planta conseguiria suportar a diferença de um lado para o outro seria explicado basicamente pelas características de molhabilidade da parede celular, mais a tensão superficial da água e dividido pelo raio do poro, desse pequenino poro que tem aqui na membrana dessa, que divide esses dois vasos. E nós não temos nada melhor após esse dado tenha sido, esses artigos e esse livro tenha sido, foi publicado. mas a gente vem melhorando no nosso entendimento das estruturas que determinam essas estruturas porque as técnicas melhoraram bastante então como a gente pode ver por exemplo nesse artigo nós demonstramos que na verdade essas membranas que é o que divide aqui chamamos de pit membranes membranas das pontuações em português elas são estruturas na verdade quando você olha na escala nanométrica é uma estrutura em 3D então tem várias microfibilas de celulose compondo vários layers na verdade nessa membrana então é uma estrutura se você olhar na escala nano bastante grande e obviamente a formação de bolha é muito mais complexa do que se pensava naquele livro de 83 ou nas teorias que até hoje a gente tenta justificar porque a bolha ela para se formar aqui é um processo bastante complexo que vai depender de ângulos é bastante complexo a geometria desse processo é bastante complexa e também vai depender muito da estrutura física fisico-química dessas microfibrilas que não é não é somente celulose certamente tem outros componentes como a gente vem encontrando ultimamente aqui é muito lipídio fosfolipídio bem e uma outra coisa que foi bastante ignorada é uma o que hoje nos parece bastante óbvio mas foi bastante ignorada é que a planta não é uma garrafa de água então aqui nós estamos falando de uma condição isobárica uma condição em que o gás e o líquido estão sobre a mesma pressão quando você abre a garrafa de refrigerante você está mudando a pressão tanto do gás quanto do líquido mas as plantas não funcionam assim isso adiciona uma complexidade muito maior para nosso entendimento de qual dessa relação ar e água aqui na interface água e água ar e água por quê? porque o ar ele está geralmente ele pode estar em pressões variáveis lá dentro da planta mas geralmente de 4 kilopascais até 100 kilopascais que vai ser a pressão atmosférica mais ou menos dependendo do lugar e a água ela também vai estar numa pressão variável isso nós chamamos de condição anisobárica então o líquido e o gás estão sobre pressões diferentes e isso muda tudo em termos de como o ar vai reagir como as bolhas vão ser nucleadas e como o ar vai estar dissolvido dentro do líquido isso foi bem explorado nesse artigo sobre termodinâmica desses líquidos em 2003 de Mercury colaboradores bem e o que que isso muda? isso muda a partir daí apesar de ter ficado bastante para os os cientistas os botânicos os fisiologistas ficaram bastante a parte desse conhecimento mas em 2016 um colega o Johann Schenk ele começou a trabalhar com essas equações e começou a ver e usando outros métodos começou a demonstrar que na verdade a gente tem uma quantidade muito grande de ar dentro do líquido da seiva dentro da seiva que está dentro lá dos vasos do chilema dos vasos condutores de água uma quantidade razoavelmente grande porque aqui nós estamos tratando em porcentagem deveria ser 100% considerando as equações termodinâmicas nós deveríamos encontrar 100% de saturação ou seja tudo que é possível de ar dissolvido dentro do líquido mas na verdade as medidas mostraram além às vezes mostravam saturação mas às vezes mostravam super saturação no caso aqui de 100 110 130 até por cento dado dos valores que seria esperado e nesse gráfico da esquerda vocês podem ver que há uma resposta bastante grande quando eu aumento a tensão isso é bastante curioso para biólogos porque até então se pensava que quando você cria uma tensão negativa num líquido você remove todo o gás dali mas novamente esse pensamento ele é devido ao entendimento do sistema como se fosse uma garrafa d'água se você remove todo o ar da garrafa d'água obviamente se removeu todo o ar do líquido e não é isso que ocorre na verdade você pode ter uma condição anisobárica que tem gás ainda dissolvido no líquido e aqui está demonstrando que ou aumentando o tensionamento da água eu vou ter mais gás dissolvido ali e a temperatura também quando eu aumento a temperatura diminui a concentração quando eu diminuo a temperatura aumenta a concentração desses gases nos líquidos né e além do mais outros trabalhos vieram trazendo trabalhos relativamente recentes a partir de 2015 demonstrando que água na nanoscala em nanoporos elas tem se comporta de uma maneira bastante diferente em que é possível manter ali dentro bastante gás dissolvido né eu não vou entrar em detalhes nessas equações mas é mostrando que nanoporos contém água com uma concentração muito maior de gases do que era previsto anteriormente isso é interessante porque já foi de alguma forma demonstrado em medidas em plantas mesmo né é um artigo que eu que eu vi recentemente e eu me surpreendi que eles criaram um método bastante interessante de extração de gás dos líquidos né da seiva que está lá dentro dos vasos condutores de água e eles conseguiram extrair um volume que foi aumentando durante o dia e diminuindo com o chegar da noite ou seja de alguma forma eles já tinham identificado que há uma quantidade de gás dentro do líquido só que eles interpretaram de uma forma completamente diferente né inclusive achando que tinha formação de bolhas e depois a planta conseguiria recuperar dessa formação de bolha e manter o transporte de água ativo nas plantas né isso se mostrou equivocado até o momento porque não há indícios que essas bolhas grandes serão formadas dentro do conduíte há só indício possivelmente esses indícios que eles coletaram era indício de gás que estava dissolvido na seiva bem e aí começa um pouco a minha história lá no IB quando eu estava fazendo o doutorado ainda no departamento de biologia vegetal e como eu tenho uma dificuldade bastante com conceitos muito abstratos eu tentei experimentar né então na época eu estava tentando ver o quanto que uma determinada espécie eu estava trabalhando com eucalipto né não é essa planta aqui mas é o eucalipto eu queria saber o quanto que o eucalipto conseguiria resistir ao tensionamento da coluna d'água só que os métodos existentes até então eram bem trabalhosos e eu tinha bastante dificuldade de conseguir algumas curvas de vulnerabilidade que eu já vou explicar para vocês mais à frente e eu estava tentando outras abordagens eu falei não é possível que a gente não ache uma forma diferente de medir a quantidade de gás que está ali dentro em bolhas né eu estava pensando em bolhas não estou falando em gás dissolvido nem nada disso na época eu não poderia nem pensar nessa forma porque não tinha qualquer conhecimento em torno disso mas eu estava tentando ingenuamente tentar medir o tensionamento da coluna d'água então eu coloquei água dentro de um tubinho e conectei no ramo e esse ramo começou a transpirar e a água obviamente vai sendo sugada desse tubo só que chega um momento que eu percebi que além da água porque eu fui tomar um café para pensar um pouquinho melhor na hora que eu retornei eu percebi em algumas oportunidades que essa seringa que eu tinha colocado aqui ela estava sugada inclusive havia um certo tensionamento aqui porque a água tinha ido embora e o que tinha sobrado ali era gás ar e um certo tensionamento e aí eu comecei a pensar ué esse tensionamento pode ser que tenha alguma coisa pode ser que ajude eu entender o tensionamento do gás lá dentro da planta dessa bolha e possivelmente prever o quanto que tem lá dentro esse foi o primeiro aparato eu destruí um dissecador do meu orientador do Paulo Mazzafera que ele não saiba eu acho que vai ficar sabendo agora mas eu acho que já estava rachado aquele dissecador e aí eu usei o vacômetro né que tem nesse dissecador e conectei uns tubos e coloquei ali um ramo de café que o Paulo também Mazzafera adorava colecionar lá no departamento e comecei a notar que eu conseguiria gerar um tensionamento e esse tensionamento se mantinha por um determinado tempo mas depois começava a cair com isso passou-se o processo vários experimentos e muita discussão com os colegas no departamento que a gente conseguiu usar isso daí para determinar o que eu nominei o que a gente nomina aqui de curvas de vulnerabilidade o que seria uma curva de vulnerabilidade basicamente é isso daqui eu consigo estimar a gente tem que estimar o tensionamento da coluna d'água e esse tensionamento da coluna d'água vai gerando uma quantidade de bolhas lá dentro aqui eu estou falando no eixo Y que é perda de condutividade poderia falar porcentagem de bolhas lá dentro daria quase na mesma uma coisa pode ser convertida na outra dependendo das condições mas varia de 0 a 100% então você imagina que tem 100% de bolha que tem 0% de bolha se eu tensiono essa coluna d'água vai gerar mais bolha ali dentro e como que tensiona a coluna d'água simplesmente pega um ramo corta e deixa no laboratório simples assim esse ramo vai desidratar vai perder água e a coluna d'água ela vai se tensionar porque a água ela fica presa entre num vaso que está ali com aqueles nanoporos da parede da membrana lá que eu mostrei para vocês antes não vou entrar em detalhes mas ele fica preso ali dentro da coluna d'água e esse tensionamento ele vai aumentando quando vai quando a planta perde mais água e aqui vocês podem ver vários pontos cada ponto desse é um ramo diferente então vocês imaginam que nessa curva com eucalipto eu tive que coletar mais de 30 ramos eu acredito para tentar estimar o que é a vulnerabilidade daquela espécie de eucalipto que eu estava trabalhando e para isso eu preciso usar desculpa para isso eu preciso usar um aparato que é um medidor de fluxo baixíssimo baixíssimo fluxo porque obviamente eu estou medindo a quantidade de água que passa dentro desses segmentinhos aqui que vocês podem ver são segmentos muito pequenos nós também elaboramos esse aparelho lá no IB na época e resolveu bastante a nossa vida naquele momento para obter esse tipo de curva com o passar do tempo eu falei esse método está muito complicado e aí comecei a trabalhar com a questão do ar e aí chegamos na ideia daquela tensionamento que eu estava medindo lá no manômetro de ar poderia também ser usada para estimar essa curva de vulnerabilidade usando a lei de gases ideais bem basicamente aquela PV igual a RNT que todo mundo conhece é uma equação que a gente aprende no ensino médio e basicamente é ver usar a pressão de um determinado volume para tentar prever o quanto de gás que tem ali dentro e foi isso que a gente fez na época simplesmente conectou um tubo numa planta com um vacômetro como eu tinha mostrado naquela foto para vocês aplicando um tensionamento ali ou seja tirando uma quantidade de mols dali mas eu estava medindo a pressão ali e eu tinha a quantidade de mols iniciais que estava ali nessa pressão de 35 e após um tempo houve uma extração dos gases de dentro da planta para cá e aí eu posso quantificar a quantidade de mols a partir de um determinado ao final de um determinado tempo usando essa equação a gente consegue ver a quantidade de mols será que isso seria possível de estimar então a quantidade de bolhas que está formado ali dentro nós vimos que sim isso aqui é só uma amostragem porque quando submetemos o artigo tivemos que começamos com duas espécies subimos para 10 depois para 15 e assim por diante porque a comunidade hidráulica é bastante restrita e eles queriam saber ué mas se método funciona mesmo você tem que demonstrar para uma quantidade grande de espécie e funciona comparado com esse outro gráfico aqui que vocês podem ver curvas de vulnerabilidade são todas curvas de vulnerabilidade da mesma forma é relativamente semelhante nós sabemos que tem uma variabilidade aí dos dados mas é relativamente semelhante bem essa foi a carinha do primeiro aparelho que a gente desenvolveu lá no IB lá na biologia vegetal né e publicamos esse artigo que foi o primeiro artigo publicado mostrando que esse método funciona né ok a partir daí a gente tentou desenvolver uma coisa mais fácil por quê? porque eu não eu tinha bastante dificuldade de fazer trabalhos manuais né porque obviamente ocupado com as outras funções então eu queria saber se tinha algum jeito de automatizar esses processos aqui e nós desenvolvemos continuamos a desenvolver o aparelho e desenvolvemos esse aparelho aqui um pouco tempo depois também publicamos né nesse artigo que vocês podem checar basicamente é um aparelho com base em Arduino né uma plataforma que muitos podem conhecer uma plataforma bastante barata né comprando mercado livre e outros lugares por preços bem acessíveis e com poucas peças eletrônicas não são muitas né não se assuste né que aqui está tudo empacotado dentro de uma caixinha é bastante simples o processo é uma bomba de vácuo que gera esse vácuo em vez da seringa é uma bomba de vácuo e uma válvula solenoide que abre e fecha quando eu peço ao invés de eu abrir e fechar com a minha mão eu abro e fecho com essa automaticamente com essa válvula basicamente isso um sensor de pressão e outras peças para controlar isso daí e aí a minha ideia consequência disso eu comecei a falar opa esse aparelho é bem melhor aqui vocês podem ver a curva de vulnerabilidade criada com esse aparelho né então vocês podem ver um ajuste bastante bom né você vê que cada curva aqui tem 300 pontos ou mais ou seja uma resolução de informação extremamente melhor e aqui do lado direito vocês podem no B vocês podem ver é o processo manual né que eu fazia com a mão ali vocês podem ver que tem muito menos pontos e é muito mais ruidoso ou seja a máquina é muito melhor do que minha mão para fazer essas curvas é bem e aí eu comecei a pensar uma consequência bastante direta será que eu consigo aplicar esse aparelho para medir as coisas na planta sem cortar sem ter ramo fazendo desse jeito aqui cortando um ramo lateral e conectando direto esse aparelho numa planta viva é que eu posso aplicar algum estresse e ver o que que acontece nos gases lá dentro dela e eu vi que isso era possível e para minha surpresa eu conectei dessa forma aqui que vocês podem ver na foto uma conexão bastante simples corta o ramo conecta com um tubo de silicone liga no aparelho que eu montei e também ligo também um medidor de potencial hídrico que é um um psicrômetro de ramo que é para medir o tensionamento ou estimar esse tensionamento da coluna d'água e aí eu posso ir para casa descansar porque eu trabalho por mim enquanto a planta estava secando ou ela estava normal bem hidratada depende do tratamento que eu estava dando e essas ferramentas estavam medindo lá ok consegui alguma coisa disso para a minha surpresa para a nossa surpresa realmente uma coisa bastante interessante que é esse padrão que a gente pode ver aqui em verde em verde é a quantidade de gás que eu estou extraindo dentro da planta mas para não falar em termos de mols ou de microlitros ou seja o que for eu estou chamando isso aqui de porcentagem só relativizei pelo esse ponto maior aqui o ponto mais alto que é o 100% eu considerando como 100% bem vocês podem ver que eu coloquei essa planta dentro de uma câmara de crescimento com luz controlada com umidade com umidade controlada temperatura controlada e queria ver o que que acontecia com essa quantidade de gás dentro dela vocês podem ver aqui em rosa seria a temperatura né bastante constante próximo ali dos 30 graus e essas faixas escuras e claras representam quando estava escuro lá dentro quando estava com luz dentro da câmara de crescimento e vocês podem notar que durante a noite né não era noite era escuro mas durante a noite podemos interpretar assim a quantidade de ar era muito menor do que durante o dia assim que ligava a luz a resposta era imediata também assim quando apagava a resposta também era imediata ou seja o aparelho era suficientemente preciso para estimar essa quantidade de gás apesar dela ser bastante pequena era na na casa dos microlitros de gás né mas eu consegui ver conseguimos ver essa diferença entre o dia e a noite né o claro e o escuro mas em algum momento essa quantidade de gás ela diminuía diminuía até chegar num platô final e não havia mais mudança né possivelmente por causa de cicatrização dos tecidos né que estavam entupindo ali e não deixando mais o gás difundir é uma das hipóteses que nós temos e a gente fez uma série de testes né porque era bastante legal trabalhar com isso a gente manteve a luz ligada direto e variou a temperatura a gente alternou períodos com temperatura constante e luz e claro como tinham feito como a gente tinha feito no experimento anterior e vocês podem ver que o efeito da luz parece ser muito maior né o efeito de alternância claro escuro parece ser muito maior do que o efeito da alternância de temperatura de 15 graus para 30 graus o efeito é muito maior é e aqui vocês podem ver também desse lado são todos os dados que eu estou mostrando aqui na coluna na esquerda são todos os dados plotando mostrando que o efeito de luz escuro é bastante maior do que o efeito de mudança de temperatura e continuamos os experimentos né dessa vez correlacionando com o tensionamento da coluna d'água como eu já tinha mostrado para vocês e realmente foi bastante grande há uma correlação bastante forte entre o tensionamento e a quantidade de gás que é possível extrair de dentro da planta bem não contente com isso a gente queria saber se ok então se eu parar a variação do potencial hídrico se o potencial hídrico se o tensionamento da coluna d'água parar de variar né aumentando durante o dia diminuindo durante a noite vocês podem perguntar por que o tensionamento da coluna d'água está fazendo isso né porque obviamente quando acende a luz a planta abre os estômatos há uma perda de água né então há um tensionamento da coluna d'água porque a planta está querendo aproveitar a luz para fixar o CO2 então há um tensionamento da coluna d'água porque ela tem que abrir os estômagos para fixar o CO2 o que que eu fiz nesse experimento aqui que fizemos né foi basicamente o mesmo que a gente tinha feito anteriormente mas nessa linha tracejada aqui removemos todas as folhas e cobrimos os galhos com alumínio papel alumínio né essa espécie que nós estávamos trabalhando era citros né era laranja laranjeira e ela tem os galhos bastante verde então a ideia era impedir qualquer tipo de fotossíntese né porque aí ela vai fechar os estômatos qualquer tipo de trocas gasosas porque ela vai fechar os estômatos e não vai ocorrer o tensionamento da coluna d'água e foi o que aconteceu tiramos as folhas e cobrimos com papel alumínio o potencial hidro ficou relativamente bastante estável após esse corte e a quantidade de gases também ficou bastante estável né relativamente estável não apresentando mais aquelas mudanças entre noite e dia curiosamente nós adaptamos também ao mesmo aparelho um sensor de CO2 e a gente conseguiu ver um padrão diferente uma quantidade menor de CO2 durante a presença de luz o que faz todo sentido porque as plantas estão fixando CO2 e durante a noite não tem luz a planta está respirando mais por isso tem uma concentração maior de CO2 só que quando removemos as folhas esse padrão diminuiu ok essa variação entre a noite e o dia diminuiu só que continuou ainda foi possível ainda medir uma certa variação possivelmente devido a uma luz residual que entra ou mesmo um ciclo circadiano né ok o que a gente fez com tudo isso então a gente tentou modelar isso matematicamente naquelas equações que eu já tinha previamente mencionado para ver se faria sentido essa quantidade de ar que a gente estava medindo e o que a gente então pegamos o mesmo experimento com esse sensor de CO2 né que a gente estava medindo também a quantidade de CO2 e estimamos que a planta era um tubo simples como é indicado aqui em bem então aqui essa primeira parte que eu estou mostrando seria o tubo né é esse tubo aqui que está conectado com o pneumatron essa partezinha aqui e em verde seria o o ramo né o que eu estou também mostrando em verde aqui em azul seria a água a seiva que está lá dentro dos vasos intactos que não foram abertos quando a gente fez o corte aqui e aí com uma série de parâmetros de difusão de gases radial axial e vários parâmetros anatômicos da planta a gente estimou o volume que tinha ali dentro e o quanto que a gente poderia extrair e esse modelo ele previu conseguiu prever essa condição aqui então no tubo enquanto eu aplico um tensionamento no tubo não precisa se preocupar com a unidade aqui a unidade eu estou falando em mols né então é quantidade de gás mas eu poderia estar falando em pressão também em vácuo seja o que for eu estou gerando um vácuo eu estou criando uma tensão negativa aqui que a minha bomba de vácuo está fazendo ali e gerando esse tensionamento uma quantidade de ar começa a ser extraída de dentro da planta para dentro desse tubo quando ocorre isso a concentração de gás obviamente está diminuindo e aí os gases que estão nos tecidos adjacentes que estão circundando esse vaso né esse conduíte em branco aqui que está ressaltado em branco esse tubo eu estou também extraindo a água que está em torno dele né então é o que está demonstrando esse gráfico aqui com as diversas cores é a distância que está da água que está desse tubo que está sendo sugado né então quanto mais distante obviamente vou sugar menos quanto mais próximo sugar mais até atingir um platô e aqui também eu posso extrair a gás que está dissolvido nesse líquido aqui e aqui é a distância que eu conseguiria extrair o gás tá dentro do conduíte que está ativo não não obviamente eu só vou mostrar isso daqui para demonstrar todos os cálculos que a gente fez para chegar nessa conclusão então base desde as variáveis que a gente mediu e todas as variáveis que a gente calcula baseado na anatomia do ramo como o diâmetro do conduíte o comprimento desse conduíte a interconexão entre esse conduíte o quanto que o tamanho das pontuações né desses poros que ligam um vaso com o outro a espessura da membrana da pontuação daquela membrana que tem lá dentro estimando a extração radial estimando a extração axial e vendo o quanto que o modelo me traz de informação em quantidade de gás em mols de gás né e com base nisso eu consigo comparar com os dados que eu medi né pra ver se estava certo ou não bem e aí esses são os resultados interessantemente isso é uma razão então eu deveria encontrar uma linha 1 aqui se todas as equações que eu apliquei explicasse o fenômeno eu deveria encontrar um simplesmente porque é um pelo outro o modelo explicaria bem mas o modelo não está explicando e ainda tem uma incerteza porque é bem difícil de saber o quanto que tem de volume de gás ali de vasos que a gente abriu quando cortou o ramo mas em todo caso o que a gente está prevendo é em torno de 1.3 vezes o predito pela lei pelas equações que a gente está usando e esse 1.3 é um número bastante interessante no B aqui a gente pode ver outras formas de estimar essa concentração de gases tanto nos líquidos no eixo X no eixo Y principal quanto a concentração de gases que está lá dentro do tubo no eixo secundário aqui em preto em azul é esse da quantidade que está na água e em preto é o que está lá no gás lá nos tubos o tubo prediz relativamente bem o que a gente está vendo nas medidas na planta mas na fase aquosa no líquido na fase líquida nós não estamos prevendo inclusive estamos prevendo o oposto mais durante o dia e menos desculpa mais durante a noite e menos durante o dia não vou entrar em muitos detalhes nesses aspectos para não alongar e não ficar muito chato já que estou no final da apresentação mas as principais conclusões é que esse 1.3 vezes mais do que o predito está de acordo com o único artigo que foi publicado pelo Johan Schenk em 2016 e a gente não sabe os mecanismos que está gerando essa quantidade enorme de gases lá dentro da planta possivelmente lipídios fosfolipídios tem função em criar pequenas nanobolhas que a gente poderia estar extraindo esses gases os líquidos nanoconfinados aí entra num nível atômico que a gente precisaria fazer uma modelagem para explicar e também uma difusão mais lenta pela madeira da planta que pelo adiantado aqui da hora eu não vou entrar muito em detalhe mas basicamente é o que eu estou mostrando aqui há um certo delay para esse gás difundir de dentro da planta para fora da planta isso pode ser modelado apesar dos modelos serem bastante simples como eu estou mostrando aqui o interior lá está numa concentração enquanto o exterior da planta está numa concentração diferente por isso que poderia gerar essas flutuações de pressão e concentração e isso daí é bastante curioso porque como eu porque esse mecanismo essa supersaturação de gases ela entra em confronto com a explicação tradicional de que o embolismo ocorreria por via de uma 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 sementeação né eu poderia traduzir aqui dessa bolinha de ar atravessando de um vaso cheio de ar para um vaso cheio de água por quê? porque há um certo uma certa demora para entrar em equilíbrio o gás que está lá dentro da planta com o gás que está lá fora da planta então aqui eu estou desculpa um gás que o gás que está dissolvido nos na água ao entorno desse vaso né desse vaso condutor cerca de 30 segundos nessa simulação e e essa concentração obviamente é lá fora da planta aqui em verde e dentro da planta está lá em amarelo então leva-se um tempo para entrar em equilíbrio e esse tempo é uma quantidade de gás que pode ser liberado do líquido quando um gás é liberado do líquido é exatamente o que acontece quando você abre um refrigerante as bolhas se formam e elas se elas se expandem e elas se expandindo elas podem interromper o fluxo de água na planta a planta pode morrer pode ocorrer a mortalidade de árvores e é isso que a gente vê cada vez mais por exemplo com a intensificação das mudanças climáticas tem uma demanda evaporativa muito maior uma tendência a dissecação das plantas muito maior um tensionamento muito maior e esse tensionamento vai gerar aí uma liberação possivelmente um tensionamento da coluna d'água e também uma liberação de gás maior que vai gerar a perda de condutividade e a planta pode morrer por causa disso por isso que é tão importante a gente explicar o mecanismo por trás da formação dessas bolhas no meu ponto de vista também não vou entrar em detalhe mas nesse artigo só para citar a gente já está tentando explicar algo mencionando o que estaria que possivelmente se a gente tem gás próximo dos vasos a gente tem uma formação maior de bolha é isso que esses gráficos estão demonstrando não vou entrar em detalhes para não alongar e ficar muito cheio de informação mas eu fico deixo aí para novas perguntas nas perguntas posso entrar em detalhe então só mencionando que talvez as teorias tradicionais que são mais consideradas tenham que começar a levar em consideração a concentração de gás porque ela envolve todos os processos que já foram pensados anteriormente que estão ultrapassados atualmente diante da quantidade de informação que a gente vem acumulando é isso eu agradeço bastante agradeço principalmente aos colaboradores do projeto que me ajudaram em todas as medidas e analisar os dados o pessoal do IAC do Instituto Agronômico onde eu fiz parte desse pós-doc e junto com obviamente a Unicamp o laboratório do professor Rafael e da Universidade da Califórnia Johan Schenk o Melvin que eu tenho a honra de trabalhar e obviamente o pessoal que eu trabalho aqui na minha universidade atualmente é isso aí muito obrigado legal Luciano muito obrigado pela apresentação a gente tem algumas perguntas aqui no YouTube algumas estão mais diretamente ligadas ao que você falou e outras mais indiretamente associadas eu vou começar aqui com a Ariane as perguntas dela são sobre trocas gasosas eu vou colocar a segunda questão dela para aparecer aqui para a gente mas na primeira Luciano ela falou sobre a concentração de sodas de referência ideal durante as avaliações se essa concentração de sodas será sempre a do ambiente na avaliação de trocas gasosas não tem a ver muito com o que você está falando mas essa daqui eu diria Ariane essa eu posso ajudar na resposta dessa quando você faz uma de troca gasosa e aí quando você fala de CO2 você está falando de fotossíntese então o equipamento mede é uma diferença entre a concentração de referência se você não está fazendo nenhuma curva de resposta a gás carbônico a referência vai ser sempre o ambiente e aquilo vai ser reduzido em relação ao ambiente se você está fazendo uma curva de resposta a gás carbônico então você muda essa referência mas eu diria que não tem a ideal depende do que você quer medir bom normalmente seria a concentração atmosférica presente e é bastante complexo modelar isso porque é dinâmico você tem a produção ocorrendo ao mesmo tempo que a difusão está ocorrendo então é bastante mas é interessante a pergunta e aí Luciano se quiser comentar essa da deficiência do uso da água que aparece a determinação é essa daqui não Ariane Paulo isso mesmo a determinação das medidas de taxa de assimilação líquida de CO2 é isso? isso e a taxa de transpilação foliar e a condutância de tomate são suficientes para calcular a eficiência do uso da água então geralmente a eficiência do uso da água ela você pode calcular dessa forma a quantidade de CO2 que a planta está absorvendo em relação à quantidade de água que ela está perdendo sem dúvida e a planta ela tem que maximizar isso muito para controlar principalmente para controlar o tensionamento da coluna d'água isso é muito interessante obviamente isso está lá na folha esses modelos que eu estou comentando eles estão no caule ainda porque o caule é uma estrutura muito mais simples para se estudar na folha tem muitos outros processos ocorrendo que ficaria bastante complexo de comentar mas o professor Rafael é mais do que o especialista aqui para comentar sobre isso mas eu acho que só assim para dar isso rapidamente como o Luciano falou Ariane existem formas de você estimar a eficiência do uso da água então você poderia pensar olha eu vou colocar eu vou pensar na biomassa produzida pela quantidade de água que eu forneci para o sistema massa por água tem uma eficiência de uso da água produção por água aplicada é outra forma de eficiência do uso da água essa daqui em nível foliar é o que normalmente se faz divide a assimilação de CO2 pela transpiração a gente chama de eficiência do uso da água ou se você dividir a assimilação pela quantidade de tomate a gente chama de eficiência intrínseca do uso da água que a gente está considerando a habilidade do estômago em regular essa perda de água mas seria o suficiente sim tem uma questão agora Luciano do do Alderley que aí está mais associada com a sua apresentação mesmo então é com a formação de várias bolhas nas estruturas traqueais o que acontece com a pressão e a tensão superficial na contância da água nas plantas de ambiente mais seca e com maior quantidade de água então quando você quando ocorre a formação da bolha há uma desconexão entre a água que está sendo evaporada e a água que está sendo captada quando ocorre essa desconexão obviamente a água que está abaixo disso ela pode perder a tensão ela pode diminuir essa pressão né mas isso não é muito claro porque obviamente os vasos também estão interconectados lateralmente então pode ser que essa tensão continue sendo transmitida pelos vasos laterais que vão se interconectar com aquele outro vaso o problema com aquele vaso que ainda tem água o problema é que isso vai gerando um aumento da resistência hidráulica a passagem de água dentro do ramo e isso é um elemento que aumenta mais ainda o tensionamento quando você põe um maior resistor ali no meio essa mesma diferença de potencial vai gerar uma tensão muito maior e aí você pode gerar mais bolha e aí aumentar mais a resistência e aí gerar mais bolha e assim por diante então é um sistema que pode se retroalimentar e obviamente numa quantidade maior de água esse tensionamento é menor então quando a planta tem água ela consegue lidar com isso esse tensionamento geralmente é bastante menor por isso que não ocorre mortalidade não por motivo de bolha em ambientes mais úmidos a não ser que há picos de seca ou picos de temperatura etc uma coisa importante é fazer a distinção entre a tensão gerada pela transpiração da tensão superficial de um líquido que é a propriedade do líquido então assim quando você fala assim na sua pergunta tensão superficial isso normalmente é uma propriedade do líquido que tem a ver com o que está dissolvido lá com o que tem nele né então é e a gente está tratando a interface agora essa tensão que você está falando é aquela tensão na coluna de água que é gerada pela transpiração tem uma pergunta aqui do o Willis que é sobre eu imagino que a aplicação Luciana quais as maiores dificuldades da aplicação em grande escala eu acho que a aplicação da técnica do método pneumático eu acho que ele é e eu pensaria inclusive nesse monitoramento o que está acontecendo com o gás dentro das plantas né primeiro que a gente precisa de pesquisa básica ainda para saber exatamente o que em que ponto que esses gases estão influenciando a perda de condutância ou a perda de produtividade na planta né e o quanto que é importante essa certa concentração de gás dentro da planta a dificuldade ainda continua sendo um método né esses métodos que a gente vem desenvolvendo e trabalhando ela tem um potencial de aplicação extremamente grande tem gente aplicando para centenas de espécies de plantas na Amazônia no meio da Amazônia por exemplo para caracterizar essas espécies mas a nossa esperança é que a gente consiga desenvolver sensores bons o suficientes para também ser aplicado tanto na verdade para medir isso na agricultura para selecionar melhores cultivares mais existentes a entrada de bolha seja o que for ou uma maior quantidade de gás que aumente a difusão de oxigênio por exemplo para células produzirem mais e isso vai depender a gente tem que pensar bastante nisso ainda falta pesquisa básica a gente precisa entender o que é e começar a traduzir essa tecnologia esses equipamentos para um uso mais facilitado menos teórico mais prático eu acho assim também tem uma dificuldade tem um aspecto teórico e o prático né Luciano o prático assim é mínimo porque esse é um equipamento que o Luciano desenvolveu porque ele é super em conta de ser feito ele é portátil né eu lembro uma vez que a gente na Suíça né Luciano que a gente teve que abrir a mala e mostrar para o cara do aeroporto que aquilo não era uma bomba que era um equipamento e como que ele funcionava então ele cabe na mochila cabe numa bolsinha então você consegue então a dificuldade em termos de levar ele para algum canto e colocar ele para trabalhar é mínima agora o que acontece viu Willis é que a dificuldade eu acho que a maior dificuldade é a dificuldade teórica porque veja 200 anos de história de relações hídricas isso não tinha sido feito né que é esse insight de tentar falar sobre o movimento da água na planta medindo gás essa é uma sacada muito grande e você imagina que todas essas pessoas que tem uma história trabalhando com relações hídricas esses caras ficam meio chateados né falam assim puxa como é que a gente não percebeu isso antes então existe uma dificuldade de convencimento de que a técnica é adequada para fazer isso inclusive nesses últimos dias a gente estava tratando de um artigo que é justamente sobre isso né a gente está contra-argumentando está tendo que contra-argumentar né e como isso não veio dos grandes grupos ou desses grupos mais tradicionais em relações hídricas a resistência ainda é maior então para mim a maior dificuldade é a dificuldade de dobrar os outros os nossos colegas os nossos pares de que a técnica é funciona por mais que os trabalhos tenham sido publicados em bons periódicos então esse é um aspecto importante e eu tenho uma bruta honra desse negócio porque isso foi uma coisa feita no Brasil sabe uma coisa feita no Brasil não tem nenhum estrangeiro nessa história foi uma coisa que saiu de uma salinha ali do nosso departamento ali na Unicamp então isso é uma coisa que a gente tem que valorizar tá eu vou colocar a pergunta aqui Luciano da Maria Luíza alguma pergunta sobre a quantidade de gás liberado se varia muito entre espécies então nós não sabemos isso é uma das questões importantíssimas de saber como varia nós testamos em citros e em algumas outras espécies nós sabemos que ocorre sem dúvida esse padrão ocorre mas a gente não tem noção de quantidade ainda talvez varie aqui na Alemanha a gente está trabalhando com algumas espécies que elas têm uns comportamentos bem interessantes que após o inverno ela forma uma pressão positiva muito grande é incrível você corta um ramo começa a jorrar a água e isso aí a gente acha que é para liberar o gás que está dentro dela liberar remover as bolhas ali uma sangria para remover as bolhas e a pressão e ocorre um desenvolvimento de pressão durante o dia na fase gasosa também mas não sabemos precisamos de muito mais pesquisa para a gente saber o quanto que isso é geral nas plantas mas que essa variação há né Luciano a gente não sabe o quanto exatamente acho que inclusive naquele tem uma tabela no artigo da Daniel que tem a quantidade de gás extraído de cada espécie que a gente conseguiu extrair mas naquele ponto a gente está extraindo do gás da embolia nesses últimos experimentos é talvez é bom separar nesses últimos experimentos a gente não está gerando bolhas a gente está extraindo da fase aquosa da planta bem hidratada tudo certinho então esse gás que a gente está extraindo de normal como se estivesse tirando o pulso da planta numa situação normal ela não está doente não tem nada nenhum problema outra pergunta da Ariane sobre a padronização para determinar a curva de vulnerabilidade isso é sem dúvida porque cada a gente extrai uma determinada quantidade de gás e essa quantidade de gás vai variar de acordo com a anatomia da planta do tamanho do ramo etc e aí é preciso padronizar por isso que a gente usa a porcentagem 0 a 100% porque aí num ramo ela variou de 0 a 100% no outro ramo de 0 a 100% e aí a gente põe tudo junto mas sem dúvida é necessário padronizar é possível que no futuro a gente consiga entender exatamente uma medida absoluta que a gente consiga fazer uma medida absoluta mas demanda mais pesquisa também Luciano Maurão está aqui com a gente ele mandou um parabéns pela sua apresentação a gente estava se falando hoje antes da sua conversa legal o Mauro você está aqui com a gente a Lívia perguntou sobre a aplicabilidade desses achados no cultivo das plantas então eu acho que é total eu tenho super empolgado nós no laboratório estamos super empolgados com essa ideia de aplicar isso tanto para selecionar plantas cultivares melhores mais resistente à seca que consiga resistir mais a um maior tensionamento mantendo uma produtividade seja o que for ou tanto quanto aplicar isso para previsão de produtividade também é bem possível que monitorando essas variações de gases esteja correlacionado com produtividade em algum de alguma forma porque a gente sabe que isso está relacionado com tensionamento da coluna d'água que está relacionado lá com abertura estomática e fixação de CO2 ou seja pode ser uma ferramenta extremamente útil e simples relativamente simples e barata para ser aplicada em larga escala realmente a parte de vulnerabilidade a embolismo a gente até tentou tem uma ideia de se trabalhar com os programas de melhoramento genético tentando identificar materiais menos suscetíveis a embolia usando a técnica que o do pneumático que o Luciano acabou de mostrar para a gente tem uma pergunta do Diego aqui Existem variações na curva de vulnerabilidade em condição de estresse hídrico no solo levando a uma maior quantidade de bolhas existe algum mecanismo específico de espécies resistentes à seca então não sem dúvida as curvas de vulnerabilidade elas são diferentes as espécies são diferentes diferentemente resistentes ao estresse hídrico e é muito legal que a gente vê em ambientes secos obviamente espécies são mais resistentes podem ser mais resistentes não necessariamente mas elas podem ser mais resistentes a essa entrada da bolha ou a formação de bolha dentro do do chilema desses vasos condutores então por exemplo num cerrado numa estação seca obviamente mas as plantas que estão ali que desenvolveram ali elas são relativamente resistentes a passar por esse período de seca então elas tem mecanismos ou pode perder folha por exemplo para diminuir o tensionamento do chilema e aí ela não precisa ser muito resistente a bolha porque no final dos contos ela diminuiu o tensionamento de uma outra forma ou outras plantas continuam com o estômago aberto fixando o CO2 maximizando os ganhos né só que é resistente o suficiente para evitar essa entrada de ar qual que é o grande problema não sabemos mecanismos aliás eu tenho dúvidas sobre mecanismos não é que não sabemos nós temos vários caminhos que apontam para a anatomia da membrana da pontuação mas é possível que haja existam muitos outros eu tenho sérias dúvidas de que a gente entendeu exatamente como isso funciona legal essa aqui da Gisela acho que a gente já comentou que é sobre como que os gases nas plantas poderiam impactar na produtividade né então acho que é fácil de entender você pensar assim gases reduz o transporte de água reduz o transporte de água reduz a hidratação da parte aérea reduz a hidratação da parte aérea você tem um primeiro ponto assim que é a tendência do estômago a fechar e restringir a perda de água né e com isso você tem redução de fotossíntese mas você tem outro impacto também do menor transporte de água afetando a estrutura do docel a morfologia da planta reduzindo a interceptação de luz reduzindo então a fotossíntese do docel como um todo assim do ponto de vista estrutural então qualquer prática de manejo que você imagine que possa manter a planta hidratada teria algum impacto positivo né pra é e esses gases lá no caule também eles podem ter funções diferentes né e eles tem na verdade então o caule ele também a gente tá falando de caule aqui porque é o que a gente estudou mas possivelmente sirva pra outros tecidos que é esse o oxigênio por exemplo precisa chegar nas células que estão respirando e ele precisa vir de fora da planta né então quando ele vem de fora obviamente ele tá ele tem que atravessar estruturas ele tem que ter uma certa permeabilidade ali então uma quantidade maior de oxigênio ou maior quantidade de CO2 seja o que for ela pode interferir nesse processo de respiração das células ali de crescimento né então é super importante nesse aspecto também A Laís e a Jennifer elas comentam sobre aplicabilidade e sobre o produtor agrícola mas eu acho que a gente tá num estágio de desenvolvimento Laís e Jennifer que a gente ainda tá procurando entender o que tá acontecendo né e o que que isso representa talvez um passo no futuro seja essa aplicação porque a Jennifer inclusive fala de um equipamento que monitore isso e avise o melhor momento talvez de ligar o sistema de irrigação né então no momento a gente tá na teoria né tá tentando entender o que o significado desse gás no interior da planta e o que isso representa né eu vou selecionar mais umas três perguntas eu tô vendo alguns comentários da Thais e do do professor Caruso do Mauro como você já falou de outros vários outros amigos aqui obrigado excelente palestra parabéns pela palestra interessante algumas das questões a gente já já tratou o Mauro fez uma pergunta sobre a cicatrização que eu coloquei ah então a cicatrização é um ponto interessantíssimo né porque as plantas elas sofrem poda natural né com vento forte com chuva etc e ela tem e ela parece que ela controla muito essa difusão de gases agora a gente não sabe aonde que ela controla né se ela tá aumentando as barreiras ali na membrana da pontuação ou se ela tá exudando em alguma outra parte pra fechar esses vasos pra não ter essa difusão de gases isso é super importante porque se ela tá fechando quer dizer que o gás ali direto em contato com o líquido com a seiva da planta não é legal não é uma coisa legal então a gente tem que entender um pouquinho o que é isso mas é bem provável que as plantas estão controlando o nível de gases ideais que podem estar lá dentro na seiva no líquido né e essa cicatrização ela tem que ser estudada é um eu acho que é um é uma dica super legal de a gente precisa entender esse processo melhor exato a Aline e a Ariane tem perguntas são similares a Aline fala sobre se essa técnica tem sido aplicada em diversas espécies né ou se haveria uma espécie específica para ser usada como padrão e que está mais ou menos associada com a pergunta da Ariane que vem em seguida se a técnica tem sido aplicada em outras espécies que não de interesse econômico para estudar resistência ou a tolerância a baixa de sombra de hídra isso a técnica de vulnerabilidade ao embolismo tem sido aplicada por uma quantidade bem grande de espécies então a gente está caracterizando essas espécies entendendo o quanto que elas são mais resistentes ou menos resistentes isso tem sido feito pelo Mauro pela Thaís e por vários outros dos laboratórios aí que estão presentes aqui inclusive pessoa que está trabalhando bem para tentar explicar o quanto que essas espécies estão relacionais com a distribuição dessas espécies no ambiente e também tem outras pessoas no laboratório do professor Rafael tentando explicar o quanto que isso está relacionado com a capacidade de uma laranjeira por exemplo resistir à seca e manter produtividade e etc então tem sido aplicado para caracterizar essas plantas ok isso é a primeira parte a segunda o ponto que é difusão de gases a característica a composição de gases a troca de gases mas não num extremo não numa situação extrema de vulnerabilidade de seca mesmo isso daí a gente só fez para citros e algumas espécies que a gente sabe que existe mas ainda é uma pesquisa bem inicial a gente precisa entender melhor como isso gatilha lá na frente a formação de bolha e gera perda de produtividade ou mortalidade exato Luciano tem vários agradecimentos aqui a pessoa falou que foi muito bom lhe rever eu agradeço muito bom não estou vendo todos mas estou feliz de estar em contato isso a Neide também então Luciano eu só tenho a agradecer viu muito obrigado pelo seu tempo eu que agradeço compartilhar o seu conhecimento conosco e eu acho que em nome de todos de todos que estão organizando esse seminário esse tipo de seminário eu gostaria de agradecer e desejar sucesso para você viu muito obrigado eu que agradeço a todos e muito obrigado pelo convite é sempre bom estar de volta ao IB espero que presencialmente logo legal gente então eu eu desejo para vocês uma boa tarde e e até logo tá bom tchau tchau tchau